23-2014, que pede um carro-pipa para o distrito Torfino e Sampaio, Casa de Pedra. É da autoria da vereadora Antônia Maldonês Prado, Vipiando e acima pelos demais vereadores. Peça diretamente, diga mais rápido. Rapidinho, meu filho. Bom dia a todos. Queria, no nome da Câmara Municipal do Piedecófio, queria fazer aqui um agradecimento ao meu amigo Zé Xavier, amigo da nossa região lá do assentamento Sem Tema. Queria, gente, até fazer aqui um pequeno comentário. É muito difícil hoje para vereador, para secretário. É uma razão. A coisa é muito difícil. Mas, ontem, o secretário do mês, esteve lá na local de assentamento Sem Tema, com o pessoal que veio marcar o posto. E eu liguei para o meu amigo Zézinho, e ele não acendeu. Mas, Zézinho, fica certo uma coisa. O povo do jardim, tinha o pedido que a gente pediu, o secretário do mês, que levou até o nosso chefe maior, foi de nós dois. E você vai ser, já de hoje, vai ser convidado para quando, pressurar o posto, que a água estoura lá, nós estamos passando mais o pessoal do assentamento, e fazendo a ferro. O meu convidado é o Guilherme, que é o Guilherme, que é o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme, o Guilherme da Rádio. A Rádio, até que o Guilherme não está funcionando. Ele está funcionando. Não, tudo bem, é o seguinte, faz o convívio, se o Graysen não me viu, não tem problema, não sei, pode fazer como para a escola. Não, mas o seguinte, olha, você pode estar sendo injusto, porque ele falou assim, ele falou assim, Zezinho, Zé Capota, eu estou convidindo o posto lá, ou é igual a cardíca do Zezinho Xavier? Pois é, ele falou. Então, o que eu queria dizer a você, que nós estamos na luta, no trabalho, queria dizer a nossa presidente, presidente, eu sei que, aqui é o lugar que a gente fica insatisfeito com as coisas. Eu estive dormindo na reunião no assentamento da Cua Grande, e quando a comunidade lá, a reação assinou a nossa prefeita, uma visita, para que a gente converse com os pedidos que foram pedidos lá, nas promessas. E o pessoal de assentamento gosta de cobrar, e com certeza, e eu queria dizer a minha prefeita, doutora Irmondeiro, que eu sou vereador do Perno e do partido dela, que faz parte dela, que nós temos um pedido lá, nós temos um pedido do povo de saúde, um pedido do calçamento, e nós temos também um pedido de um atoleiro muito grande que tem, ali na Serrinha. E quando a gente fala, o povo diz, nunca vai ser feito, eu digo, olha, com certeza vai ser feito, porque era nós que estávamos pedindo o voto agora para a nossa prefeita, e eu espero que ela tenha essa consideração, tanto pela comunidade, como pelo vereador, que logo, queria que o pessoal que toma de conta das máquinas, aí para o secretário, que é irmão dela, que a gente fosse visitar. E com certeza vai ser feito, porque hoje o Miguel tem marco, naquele tempo era mais difícil para nós, mas hoje na época em que nós estamos, ninguém aceita mais, mas o mesmo tipo que tem na Serrinha, onde transporta aluno, pode ficar sabendo, sério, que o Zé Gapota está no ponto para apoiar os deputados da prefeita, mas com certeza vai se tirar do livro, aqueles atoleiros. O povo não permite mais vai, eu disse o povo da Canafista que desce de lá para cá, que é onde eles fazem a feira todo dia, que no inverno eles não podem passar lá, com certeza vai ser feito, porque é por isso que o Zé Gapota faz a nossa prefeita, e também tem um deputado. Por que eles não vão fazer? Uma coisa que vai pegar, talvez não vai pegar sem caçambada de xeré, claro, pega nem isso tudo, e não pode fazer, tem a máquina, tem a caçamba, tem a ré, e tem o material. Uma caçamba daquela é 12 metros, quer dizer, é 12 metros, se você botar mesmo 20 centímetros, 25 centímetros, de barra daqui dali, uma caçamba daquela vai dar, mais ou menos, uns 15 metros de chão para ficar. Com certeza, então, eu estou tendo ao povo, estou tendo ao povo da serrinha, que pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, que com certeza as matam mão, porque eu vou dizer à minha prefeita, que eu estou pedindo isso aí para o povo, que é uma necessidade, porque tem transforme de aluno lá, e já é uma coisa que existe há muitos anos, já passou com o prefeito, e não é para existir mais matamia daquilo, que não vá barrar os carros lá não, os dois centímetros. E também eu queria dizer aqui, a nossa presidente faz parte, dando água para todos, juntamente com o nosso Daniel, e o secretário Gleice, que é o presidente, da água que leva, a gente sabe que tem a dificuldade, mas ele leva até o secretário Nelson Martins, para que seja liberado. E nós, nós somos os conhecedores das comunidades, que leva a demanda, você está entendendo? Então nós ainda temos, temos o Aristo, que não foi incluído ainda, que tem o posto lá, nós temos o Jardim 2, que é do Zé Vindia Vieira, que não foi, que não foi, tem que ser incluído todos, tendo também uma comunidade, que eu estou recebendo, mas tem um amigo meu lá no Né, que também não está, não foi incluído ainda, então vamos ver, nossa presidente, essas comunidades que estão faltando, até que nós também sejam novidados, no que o pessoal, que é da água para todos. E nem nós, que são do convite, são convidados? Pois é, então eu queria dizer, a essa comunidade, eu e o povo que está aqui assistindo, que é um trabalho do vereador, mas é um trabalho também, do nosso governo do Estado, está liberando, essas águas, né, então a gente tem que dizer, olha aqui, é um trabalho, é um trabalho do secretário, que está dentro dos vereadores, mas é o governo do Estado, que está mandando. é, o governo do Estado, porque o vereador, acho que, ele não tem o som de fazer nada, acho que, mas, viu, é só isso, você diz que é o governo, mas, todo mundo sabe, porque o vereador, mas já faz pedido, o que eu estou achando mais, é lá atrás, que você perde, você cobra, e assim, está se alogando demais, e a gente está perdendo, aquele que dá, aquele, confiança do povo, porque, olha, o pessoal tem que ser muito bacana, como você sabe, às vezes, eu não sei, pode até estar, sendo almeço, com as minhas palavras, hoje, mas é porque a gente, fica cansado, tanto cobrar, tanto pedir, e não é feito nada, pela população, nem pelo vereador, quando chega uma coisa, que chega na comunidade, a gente não é bem visto, é por isso, que a gente fica, muito revoltado com isso, quando a gente vai ficar de volta, a gente pede, com aquela sinceridade, que é grande, com aquela confiança, e devolta, a gente não é bem visto, mas, não, isso é uma questão de tempo, é uma questão de paciência, dá certo tudo, a gente vai dar certo, porque a gente sabe, do seu trabalho, que tem lá na Pedra Branca, em quem você voltou, a Ana Vecher, você voltou para, para a Beth Gould, Vecher, você voltou para a Doutora Ivo, Vecher, então, você tem respeito, para chegar lá, e pedir as coisas, pode ter certeza disso, você é uma pessoa, bem assim, para a sua comunidade, queria dizer aqui, o nosso amigo, da Serrola, obrigado por você ter, botado a minha comunidade, na Sistema, não foi, não foi aceito, mas obrigado, pelos votos que você deu, também, eu queria me informar, e dizer, que o nosso secretário, também com luz, e o Ed Beste, da, da, da Boa Vista, pediu até, que eu passasse aqui, para o vereador, falou no mané, o informe, falou em você, que, o carro dele, já foi conseguido, para, ficar na nossa localidade, já aqui, então, água, que vai ser, uma jurista dele, né, a Funda, que vem no mundo, e o mais, é dizer a vocês, que, foi muito bom, de parabenizar, a Roda Lista, pela fé, no dia da mulher, da Roda Lista, foi, muita importância, então, essa câmara, ela tem uma diferença, muito grande, foi muito boa, a garrafa, que foi aqui, dizer, meu amigo Vicente, que, vamos trabalhar, buscando mais água, nos picos, né, que é para dar fé, e um abraço a todos, a palavra, continua, vai falar, agora, os vereadores, Céreo Campego, Bom dia a todos, e a todos aqui presentes, quero saudar a mesa, da pessoa do meu amigo, Cardelo, da Serrota, o cara vem fazendo, um grande trabalho, saudar a sua mãe, e a todos, do Serrotense, e a todos, do pessoal da Serrota, quero saudar, a família Brás, nosso colega, sempre está aqui, nos prestigianos, toda a família Brás, família grande, que vive, trabalhando na região, no nosso Cantecosta, muito trabalhadeira, a família, e quero saudar os colegas vereadores, da pessoa do meu amigo, Chico Miguel, uma pessoa que eu quero muito bem, toda a sua família, quero parabenizar aqui, a nossa prefeita hoje, juntamente com o nosso governador, pelo César Itinerante, que está na nossa cidade, e que vem prestigiar, aos artistas, aos nossos artistas locais, e quero parabenizar também aqui, ao nosso adversário, do mês, que é o nosso, Jair Furtado, que vem lá da Itapajé, e vem fazendo um grande trabalho, do nosso município de Pentecostes, trazendo aí a comunicação, e ao nosso Zé das Legas, de Raimundo, e quero dizer a cada um de vocês aqui, presente, a respeito desse, desses eventos, que vem sendo feito também, pela nossa Secretaria de Cultura, do Assur, que vem fazendo um grande trabalho lá, e quero convidar vocês, para dar presente lá também, e o tanto do SESC, que eu estive presente, pelo dia, como do Assur, dia de sexta-feira. E a todos, um bom dia, um bom dia, e muito obrigado. Eu gostaria de passar a presidência, ao vereador Gardel, para que eu possa fazer o uso da pergunta. Bom dia a todos e a todas, gostaria de iniciar as palavras, agradecendo a Deus, por mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, junto com vocês. Saudar, a mesa em nome do meu amigo Gardel, saudar aos nossos ouvintes, em nome do meu, do meu colega presidente de associação, também já foi candidato a vereador, até pelo meu partido, PTB, o meu amigo Laí, que esteja muito bem-vindo a esta casa. Gostaria de iniciar minhas palavras, agradecendo ao calçamento, agradecendo ao nosso prefeito, calçamento que está quase concluído, lá na rua Pedro Acácio de Pio, uma luta grande, uma rua pequena, mas que necessitava, por ter esse calçamento. Parabenizar, pessoal, quase a Secretaria de Ação Social, hoje nós também recebemos a visita, dos africanos, junto com o governo federal, que o Bolsa Família de Pentecostes foi escolhido entre os três melhores do Ceará. Então, hoje está sendo feita uma visita, a prefeita da justiça dos africanos, que vão copiar esse modelo de assistência para o povo lá deles. Então, eu fico feliz que o município tenha conseguido, esteja se desenvolvendo, e já parabenizo a prefeitura por esse feito. Nós estamos também fazendo, a prefeitura está fazendo até a planagem da Proinfância, lá no Conjucó, naquele espaço, bem frente às casas, e também está lá no 15 de novembro. E foi pensando nisso, que eu fiz um requerimento, hoje dois requerimentos, na qual o pessoal, os senhores vereadores, pedindo, no espaço que vai assombrar do técnico da prefeitura, onde vai ser construída a Proinfância, que seja construída uma pista de skate, com uma pequena praça, já que nós vemos que o nosso jovem tem essa necessidade, e vem cobrando espaço para que eles possam praticar esporte, já que nós sabemos que esporte é a vida. Então, peço a condição dos vereadores, e espero também ser atendida pela Prefeitura Municipal do Pentecoste. Falar para vocês, sobre, nós estamos vendo, novamente, a Brasília, a prefeitura, a prefeitura, a prefeitura está aí na Brasília, e eu falei aqui para vocês, sobre a necessidade do CAPES ADEMP, que é o CAPES, que é o CAPES Álcool e Drogas. Nós sabemos a grande necessidade que tem um município, e esses CAPES só chegam aos municípios com mais de 50 mil habitantes. Então, se espera, com esforço conjunto, se conseguir, nós, agora mesmo, já foi para a licitação, outra vez que a gente foi em Brasília, se conseguiu uma academia da saúde, já está em fase de licitação, vai ser construída aqui na praça do CSU. Então, que é muito importante, sem se extrair, de algum governo federal, para que se possa obter recursos para Pentecoste. Uma das maiores preocupações da visita da prefeita em Brasília, é um recurso de 800 mil, destinado pelo deputado federal Zé Ayrton, que é para a SUD. E está se querendo, é, destinar essa obra para Poço Profundo. Se foi feito no levantamento, dá para construir 30 Poços Profundos. Porque, como bem falou o vereador Daniel Gomes, uma das grandes preocupações do nosso município, no momento, não é tão só a liberação de projetos de abastecimento d'água, mas a fonte de água, que estão todas cercando. Nós, que moramos aqui na sede do município, sabemos a preocupação que nós estamos, com a água do Pereira de Miranda, com apenas 4% de sua capacidade. Na segunda-feira passada, hoje foi muito polêmico aqui, as atitudes, a maneira de trabalhar do nosso secretário de Agricultura. Eu não tiro a razão de nenhum, senhores vereadores, porque nós somos eletro pelo povo e temos a obrigação de representar o povo. não é politicagem, é uma obrigação, nós fomos escolhidos das urnas, nós fomos legítimos representantes do povo, para chegar de cabeça erguida em qualquer comunidade. E, claro, que nos entristece, que nos convidem, eu que faço parte do Comitê das Águas, de Pentecostes, porque, para mim, é o projeto de água, para todos, se forma um comitê. E esse comitê tem apenas sete participantes, eu represento lá com a ANTO, que é a central das associações de Pentecostes, e o vereador Daniel Gomes, a Câmara de Vereadores. Eu sou o vice-presidente desse comitê. E sempre somos chamados lá para a reunião, os vereadores aqui, tanto o vereador Zézinho Xavier como o vereador Zé Camota, falou no jardim, no dois jardins, o assentamento, o jardim doce, não tem água, se for levado para o comitê, um pedido dos dois vereadores. E, no momento de ser atendido, claro que não se fica feliz que o vereador não seja chamado. Eu e o vice-presidente fazendo parte de uma... trabalhando numa comunidade, com um trabalho de noite com o Roberto Leite, e eu falei isso na semana passada para o secretário de Agricultura, que, quando for para a comunidade, se tem quatro vereadores que representam, convide os quatro vereadores, se tem mais ou menos. Isso não é porque ele se vai voltar em quem trouxe o poço, não. É que a gente já pede tanto, já chega tão pouco, que o pouco que chega, o vereador quer também estar participando. A gente não quer ser chamado de comitê, senhor secretário de Agricultura, somente para assinar a ata, não. A gente quer participar e precisa participar. A cobrança de vocês é uma cobrança séria. Eu já falei bastante com o senhor secretário e vou solicitar da data de feio, tanto com a pessoa que hoje está presidindo o transporte, seu PP, como do secretário de Agricultura. Espero que ele venha aqui na Câmara não trazer muito papel para dizer o que tem feito na secretaria e passar em uma sessão inteira, não. A gente tem pauta e assunto certo. O assunto certo é a parceria que o Poder Legislativo precisa e deve fazer com o Poder Executivo, com os sindicatos, com todos, a unir as forças para trabalhar pelo município. É só isso que a gente quer, com certeza. E falando nisso, eu tenho um pouco de requerimento que nós do município de Penecostes temos três carros-pipas. Esses três carros-pipas estão todos direcionados para o distrito de Providência. Eu acho isso errado? Não. Eu gostaria que tivesse três na Providência e três na Comissão de Santana. Agora, não é justo que agora, como disse o amigo Zé Camota e suas palavras, se tem contratado mais um carro-pipa, faz quatro. E esses quatro carros-pipas estejam na mesma região e o outro distrito estejam sem nenhum carro-pipa. Então, estão solicitando... É porque vai fazer essa localidade para lá, né? O cartão de abril, o negócio assim. E tem um dia do dia aqui, não é, sobre o tempo. Eu vou para a área de informar porque até conversei pessoalmente, já estou com o CD4, viu, amém? Já falei com a Prefeita, graças a Deus, como bem disse o meu amigo Chico Miguel, não preciso de requerimento, principalmente porque se chega na casa da Ivonejo ou na Prefeitura, sempre ela para para nos ouvir, a gente é ouvindo e é até atendido. Acontece que eu acho que é a obrigação do vereador fazer o meu interesse e pedir formalmente. Já que eu já dei o solicitado verbalmente, com certeza, eu acredito que eu vou ser atendida, mas eu acho injusto que estejam quatro carros-pipas com a região e na outra não tem a lei de mim. Presidente, você tem. Só que você deu a parte do Roberto aí de seguida a você, viu? Bom, talvez eu queria parabenizar pela iniciativa, já que é tênico que a gente cobra para aquela região que é a região mais cedo do nosso município. Todos aqui conhecidos, não se parecem nem que a região dos nossos amigos vereadores, lá do Matias, mas a região é muito cedo e realmente a gente tem que cobrar, tem que cobrar, tem que cobrar e não será ter que ir até o momento. Só que eu estou de parabéns, a gente está com a regressa, pela melhoria pelo nosso povo, nossa região, pelo que é a região muito cedo e o povo tem nos cobrado muito e infelizmente a gente cobra, mas muitas vezes não é atendido de acordo com a demanda. Só que eu estou de parabéns pela sua iniciativa, eu conto com o meu amor também, também pela nossa saúde, eu conto com você e parabéns pela sua iniciativa. agora parte ao vereador Zé Camoto. Presidente, sem, puxa esse microfone do Zé Camoto. Se quiser, não está bem. Não, tem que ser o microfone do microfone. Na nossa área também, na nossa área também, de carinha, acessamento, na nossa área, os carros que tem com certeza agregado seria para a prontência, prontência, para a caixada, para aquelas áreas. Lá no jardim, acessamento, não tem, não tinha carro escrito para lá, com certeza vai ter agora, né? Eu estou entendendo, sério, não compreendem que eu não estou levando a mão porque tem lá, eu quero que tenha lá e tenha lá também. porque não tem lá, se Deus quiser, chegando lá, vai chegar também lá. feliz, eu sei, na correria de vocês, pedindo carro, pedindo, agora gostaria de convidar os senhores vereadores, aos três vereadores sem discriminação, para estarem presentes, eu até, inclusive, convidei o seu amigo Zé Galego, estou contando o aniversário dentro do dia, o senhor Adriano Furtado, dia 19, nós vamos chegar no Brasil de terça-feira e quarta-feira, já de madrugada, nós vamos sair para sobrar, eu já convidei pessoalmente aos vereadores e estou registrando aqui o convite, vai haver a liberação do Água para Todos, sete projetos de abastecimento d'água para a comunidade, vou ter já, deixo um abraço aos ouvintes dessas comunidades e a todos os ouvintes, sabe, que estão prestigiando a nossa inserção desde agora, muito obrigada, vai ser liberado projeto para o Sítio Fofo, que é lá da comunidade Fofo, Fazenda Carnaúba, nós vamos, antes de eu repassar o sete comunidades, nós tivemos a reunião da Colômbia, do Sardo, e lá da Colômbia eu convidei três presidentes de associação para ir para Fortaleza, para a gente ver a situação desses projetos que já receberam, os que já receberam o certificado de novo livro, vão receber a ordem de serviço, nós tivemos, graças a Deus, fomos a SDA, foi o Francisco, lá da Fazenda Velha, seu Chico Pé, lá da Fazenda Carnaúba, não, lá da Carnaúba, e o presidente também, lá da Fazenda Carnaúba, que fica próximo, ao Númulo, eu venho, e lá nós tivemos, fomos muito bem atendidos, e graças a Deus, tivemos essa informação, de que no dia 19, vai ser liberado, vai ensombrar, o projeto para a Fazenda Carnaúba, que é próximo ao Númulo, para o Mulquim, nosso querido Mulquim, que é uma luta muito antiga, daquela comunidade, o abastecimento d'água, Cedro, Cedro do Cesar Bonito, na qual foi percurado o poço, está com os dois anos, que a gente conseguiu o poço para lá, e agora vai ser colocado, abastecimento d'água, Lagoa de Dentro, lá próximo ao Maracajá, São Lourenço, e Fazenda Velha, desde já convida, os presidentes, no qual ainda não tenho recebido contato, que nós vamos sair lá da casa da Prefeita e Bomdeiro, de um ônus, destinado a sobrar, e os senhores vereadores estão convidados para estarem participando com a gente. E dizer para vocês, que isso é um esforço corretivo, isso é um esforço dos vereadores, da Prefeita, que tem dado todo o suporte à Secretaria de Agricultura para trabalhar, dos nossos deputados, que também estão ajudando, para a qual gostaria de agradecer ao senhor Zé Aip, que eu fiz dois convites para duas festas de enfermo na Câmara, e ele fez questão de estar presente, desde já, eu agradeço a consideração, e dizer para vocês, que nós fizemos aqui, primeiro, diploma mulher cidadã de Penecocha, e isso surpreendeu as minhas expectativas, foi muito bonito, muito emocionante, está tudo gravado em vídeos, no bloco do Zé D'Alegris, quem quiser não ter participando, mas quiser assistir, eu espero que se torne, normalmente se faça essa festa, já que nós sabemos, o tanto de mulher guerreira, que merecem ser homenageadas, no nosso município. Então, encerro as minhas palavras, agradecendo, ao povo de Pentecoste, e agradecendo a Deus, por essa oportunidade, de estar aqui, representando o povo. Muito obrigada. A palavra continua facultada, senhoras e vereadoras, da qual fará os vereadores, sempre dos russos. Bom dia, meus amigos, bom dia, ouvintes da Rádio Fosouro, a parte do Clui, internautas do bloco, notícias de Pentecoste, já, acho que está todo mundo com fome, vamos, pode falar a vontade, pode falar a vontade, mas tudo bem, o pronunciamento é pequeno, que até eu estou pensando, em fazer esse pronunciamento de hoje, toda quinta-feira, eu vou, ver se é como falar aqui, batendo na técnica, pode ser que dê certo. Mas é o seguinte, eu só quero saudar os vereadores, hoje na pessoa, do nosso amigo Bureiro. Obrigado. A imprensa, Adriano Furtado, para o aniversário do dia, e grande companheiro nosso aqui, responsável pela ineração, do nosso trabalho, foi dar um papal, ali nos pais, seja bem-vindo, parabéns para a família, e, amigos, é o seguinte, quero manifestar apoio aqui, aos requerimentos de todo mundo, muito importante, achei esse do Manoel Furtado, apoiar as palavras, o meu amigo José Xavier, certo, que as coisas estão, acho que a prefeitura tem boa vontade, mas às vezes, os auxiliares, estão fazendo com que demore as coisas, por isso que a gente tem, vamos dizer, aqueles bueiros lá da, da comunidade, lá de Urano, Eva Moura, que eu estou batendo na tecla, que eu disse de novo, que é tudo aqui, agora eu vou bater, para ver se sai mais de jeito, lembrar, vou lembrar amigos, mas é porque, teve até aqui, há 15 dias atrás, aquele engenheiro brandão aqui, que falou, e vocês viram aqui, eu cobrei aqui no plenário, ele disse, ia fazer rapidinho, hoje, eu fui novamente na prefeitura, fazendo o nosso papel, do vereador, que sempre é pedindo, o vereador pedindo, que é atrás de resolver as coisas, até o emendor, um dia que já está liberado, sobre que esse dinheiro está disponível lá, liberado, só esperando resolver as pendências, daqui da prefeitura, aí, cheguei lá, fui informar que o brandão saiu lá, na engenharia, na prefeitura, não é mais, mas fiquei feliz, quando disse que voltou, o Manuel Noro, o Manuel Noro, o Manuel Noro, tem muitas obras bonitas aqui, em Pentecostes, e foi um engenheiro, e a gente viu, que ele trabalhou muito, e fez, naquele colégio inaugurando, eu sei que ele fez questão, eu não era nem vereador, era candidato só, e me chamou lá, e mostrou a obra, a gente via a alegria dele, fazer aquela obra, que ela, e se é um burrante, ter feito, então, eu quero pedir, ao meu amigo Noro, que está chegando agora, para olhar com bons olhos, esse problema desses burritos, porque se não for feito, esse dinheiro pode voltar, você sabe, há dois anos parado, a inflação já correu muito, o valor do dinheiro, que era tanto que, eu sei, 15 reais, que você resolvi, que só o dinheiro, que só está dando, para resolver, já de 12, e se demorar mais, só vai dar para 10, e se demorar mais, talvez só vai dar para 1, e o menor que tem, então, a partir de hoje, a com toda quinta, eu vou dar uma informação, as comunidades, ver como é que está, eu mesmo vou, me determinei, a toda semana, eu ia atrás, saber como é que está, esse projeto desses burritos, então hoje, aí eu posso informar, para aquelas comunidades, Murano, Fazenda Velha, Ferrão, Minguar, Cacibinha, Eva Moura, e também, aquele pessoal, que mora mais distante, como até o próprio colega, que o vereador Mundo é um forte, esses burritos, vão beneficiar também, quem vai para o Calubi, com o Macaco, com o vereador Chico Miguel, até com o Jardim, lá do vereador, Zezinho Xavier, então, vai beneficiar o município, meus amigos, então, toda semana, eu vou dizer aqui, como é que está, essas obras, hoje, a pendência é que está na engenharia, mas eu já liguei, inclusive, com o Manoel Noro, e pedi ele, segunda-feira, disse que em Sintear, ia ver o que é que, o que é que ia fazer, então, pronto, por isso, Zezinho Xavier, que a gente vê que tem muita, boa vontade, mas, às vezes, o seguinte, essa pendência na engenharia, anos e anos, num documento parado, parado, e aí, nós vereadores, vamos correr, também cobrar, além de arranjar, a emenda, arranjar, a obra do deputado, ou mesmo correr atrás, arranjar, esses venezinhos, para a população, a gente tem que ir atrás, correr, senão não sai, quer também, aqui, apoiar o pedido de carro-pito, que foi feito pela vereadora, do Valdelice, é um problema muito sério, na região, certo, ali, a casa de pedra distante, que eu sei que ele deve sofrer demais, e também quero pedir, também, que a prefeitura, mande carro-pito, para aquela região, ali, de Urcuran, Fazenda Velha, Ferrão, Pedra Branca, Inguar, Caciminha, Evamura, porque, o pessoal, perde muito, pessoal, ali, e a Evamura, só aceita tirar, até de manhã, aí, eu mesmo, por minha conta, já faço alguma coisa, por lá, só dá para tirar, duas ou três carradas, por dia, e aí, como é que vai atender, 100 pessoas, ou 200 da região, então, é difícil, né, eu, como disse, fretei esse carro lá, e tentei, colocar, mas não dá para ninguém, a gente fica ruim, até para o próprio vereador, eu já disse até aos outros, o pessoal, dos carros, pico lá, mas eu não vou mais, poder atender ninguém, porque o pessoal, liga, liga, pedindo lá, e ninguém pode, fornecer, e aí, eu quero que a prefeitura, se for o caso, mande carro-pico, naquela região, porque ele está precisando, a não ser que, o senhor, né, nosso Deus, mande água, como mandou hoje, e até eu vi uma previsão, eu estava vendo ontem, que até domingo, tem uma previsão de muita chuva, no Ceará, era de hoje até domingo, e eu vi, às vezes, eles erram, eu vejo que, quando não tem previsão, aí chove, quando tem previsão, não chove, mas eu vi que hoje, o mapa do Ceará, não estava todo coberto, mas a partir da manhã, até domingo, que eu previi quatro dias, todos eles, o mapa do Ceará, está tudo coberto de chuva, e é das únicas, como é a gente, um terra tropical, porque a água, que é, o chuvão melhorou, Deus ajuda, que vem, para melhorar, a nossa, vai fazer, o nosso abastecimento, né, meus amigos, foi meus amigos, então, já está adiantada a hora, é, quer dizer para vocês, que também, fiquei muito feliz, com a, a festa de sábado, as mulheres de Pentecostes, merecem, e sem dúvida, no próximo ano, vamos fazer, uma, bem melhor em uma, pessoal, qualquer conselho, é só, melhor o seu campeão, quero só parabenizar você, por essa preocupação, desses poeiros aí, está com mais de um ano, que você vem nessa luta, você disse, que antes da política, já tinha esse projeto, a sua deputada, a sua deputada, Helena Novaes, mandou, e eu também estou, na torcida, que eu sei, que é bom para o povo, e também, bom para os, até para os políticos, também, quando for pedir voto, né, a passar, esses poeiros, então, eu quero, parabenizar você, por esse grande trabalho, que você vem fazendo, é, nessa busca, inconstante, de, que venha a sair, as emendas. Muito obrigado, vereador Sérgio, com sinal, parte, não é o vereador, Zé Camargo, é, então, eu quero, parabenizar o senhor, pelos poeiros, que é uma coisa, muito importante, na nossa estrada, assim, do interior, que é Carroçal, e eu, estou aqui, numa luta, numa briga, pela estrada, na estrada, migal, daqui para o Brasil, eu, eu sempre reclamo, volto, será, mas é, mas eu reclamo, porque, os feirantes, que saem lá, do Parnaíba, do Eduardo, do Carlinhos, do Ferinho, que todos trabalham, com pessoas, trazendo seus carros, cheios, e muitas vezes, já voltaram, do alto, do Sarapaté, por solo, não, mas, quantos carros, não viram ali, carregados de beira, o carro, o pico, carregado de água, virou, então, é uma luta minha, sempre eu venho dizendo, ao secretário, que vamos visitar, para que a gente, possa lidar, porque, ele é um alto, muito grande, e ele embaixo, é estreito, quando os carros, voltam, viram, está entendendo? então, eu queria, contar com os colegas, agradeço para todos, nós pedir a nossa, para que possam, ajeitar aquele alto, porque, ele é perigoso, quando o Sarapaté, viu? certo, obrigado, a luz é que é uma outra, e, sim pessoal, o resto, final das nossas palavras, sem justificar minha ausência, não vou poder ir no dia 19, para sobrar, vai ser preciso, importantes benefícios, para o intercorte, juntamente com vocês, porque já tem um compromisso, do meu partido, vocês sabem, que eu faço parte do PSB, o partido 40, e a gente tem uma reunião, para traçar as estratégias, de campanha, e tudo, e até, vai ser na assentra, a legislativa, do Estado do Ceará, onde a gente está esperando, contar com os candidatos, a deputados estaduais, federais de partido, e, se possível, Marina Silva, e Eduardo Campos, que é o candidato, a presidente do partido, que eu já digo aqui, a vocês, que vai apoiar, Eduardo Campos e Marina, para o presidente, não é hora nem, de fazer campanha, mas eu quero só, revelar a vocês, meus amigos, que esse ano, eu, por ser, um cidadão, que sempre siga, a orientação partidária, vou votar, para o presidente, Eduardo Campos e Marina, muito obrigado. A palácia continua facultada, igual fará o uso, o último aratão do dia, o senhor, cadê o da senhora?